Você gosta de lenço? Eu falei no início do programa e pedi para as meninas mandarem fotos, né, de uma amarração que você faça do lenço, como que você gosta de usar, pode ser no pescoço, de repente você gosta de usar na cabeça, não sei. Manda uma foto pra gente que hoje, a nossa convidada mais uma vez, personal stylist, Juliana Parise, bem-vinda. Tudo bom, Ju? Tudo bem, nossa. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Vai dar todos os truques e as dicas pra realçar a sua beleza com o lenço. Então não quer dizer que todas as amarrações sejam pra todos os tipos de rosto. Não, isso mesmo. Vai mudar. Vai, cada rosto fica melhor com uma amarração, porque depende do efeito que você quer causar no rosto. Por isso que tem alguns rostos que ficam melhores, por exemplo, com os lenços mais fechados no pescoço, outros mais abertos, pra alongar o pescoço. Que legal, e nunca imaginei isso do lenço, porque o lenço às vezes ele é tão lindo por si só, né, o lenço, que colocando de qualquer jeito você acha que enfeita. E na verdade, hoje a gente vai descobrir que é o formato do rosto quem vai indicar tudo isso. Isso mesmo. Certo? Certinho. Muito bom. Vamos começar então, nossa primeira modelo é a Juliana, vem pra cá, Kérzia, bem-vinda. Tudo bom, Ju? E vamos colocar na tela então o tipo de rosto da Ju. Olha lá, acho que vai entrar um a um, certo? Rosto redondo. Começamos já com o redondo, que eu sei que sempre chega a pergunta do redondo. E ela já tá com o cabelo preso, todas estão, tá gente? Você padronizou então os cabelos hoje pra gente conseguir ver bem o efeito no rosto, né? Isso mesmo, é. Então, a ideia é que o rosto redondo, a gente precisa alongar o rosto, suavizar o formato redondo. Então é importante deixar o pescoço à mostra, não deixar o pescoço muito fechado pra não destacar o formato redondo. Tá. Tá, então eu vou fazer uma amarração aqui, uma amarração diferente, pra ficar moderna e que deixe o pescoço à mostra. Então eu vou fazer uma volta aqui no pescoço. E pra modernizar, não ficar tão fechado no pescoço, eu vou deixar uma pontinha aqui mais compridinha e dar um lacinho aqui na lateral. Ah! O que que isso vai fazer, né? Vai ficar um formato diferente de amarração e o pescoço dela fica à mostra. Então o legal é isso, é não deixar muito fechado no pescoço, porque quanto mais fechado, mais destaca que o rosto arredondo. Que interessante, isso aqui é uma tendência, fica muito elegante o nozinho. Eu gosto bastante, eu acho bem bacana, acho bem delicado, mas acho ao mesmo tempo sofisticado e dependendo do look todo, fica até sensual, né? É verdade. Então depende do que você quer passar. Agora, minha diretora fez uma pergunta que é justamente a pergunta que eu ia fazer. Eu fiz nessa semana a minha análise de cores, que é uma coisa que a gente tinha conversado uma vez, lembra, Ju? E a cor nesse caso também vai influenciar, é que cada um precisa então de um trabalho de análise, né? Isso mesmo, é. Cada pele, cada tom de pele fica melhor com algumas cores específicas, então faz diferença. No caso dela, a gente colocou amarelo pra ficar bem destacado. E até ficou bacana com a combinação do brinco preto, que também ganhou um destaque bacana. É, e alongou um pouco mais o rostinho dela, né? Isso mesmo, o brinco mais comprido favorece os rostos redondos. Então aqui acabou ornando tudo, né? Que legal! Ficou linda, gostei. Nesse caso você pegou um lenço que ele é uma faixa, ele é menorzinho, mas poderia ser com um lenço maior. Pode, exatamente. A ideia é fazer só uma voltinha e dar uma amarradinha com as pontas no final. Mas o segredo é deixar esse visual aqui mais aberto, não justo no pescoço. Arrasou, hein? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente mostra todas prontas. Obrigada, Juliana Kers. E agora eu vou chamar a Letícia Martins. Tudo bem? Bem-vinda. Mais uma vez. Prazer tê-la aqui. O rostinho da Letícia é esse. Triangular. Isso. Qual característica então? Então, a principal característica é que o rosto afina aqui nessa parte do queixo, né? Então ele fica bem pontudinho. Por isso que chama triangular. E aqui no caso dela, com relação ao lenço, ela poderia usar um lenço mais fechado no pescoço ou mais alongado, tá? Esse rosto já pode usar os dois formatos. Vamos fazer os dois pra ver? Vamos. Então, aqui eu vou fazer uma amarração que eu acho bem bacana, bem prática e que combina com qualquer roupa. Tipo, porque às vezes o lenço briga com o casaco, né? É, é. E essa aqui não briga. Que é uma gola. Seria uma gola... A gente vai montar uma gola. Ai, eu gosto. Então, ó, você dobra o lenço pra ele ficar bem fininho. Se ele for mais grosso, funciona também. Tá. E aí você faz um nozinho nas pontas. Então a gente vai fazer um nozinho pequenininho aqui nas pontinhas. Ahn... Só pra ele ficar preso. Tô entendendo. Tô entendendo. Gente, que programa mara, né? Ai, eu tô tão feliz. Fala, um nozinho. E aí você inverte aqui pra encaixar na cabeça. É só dar um nozinho, Ju. Só. O nozinho vai ficar escondido aqui atrás, então ele não aparece. Vou pedir pra você virar. Ó, não dá pra perceber. Aqui, ó. Isso. Tá vendo discreto? Ainda fica bonitinho que ele tem essa parte, né, soltinha e tal. E aí aqui ficou mais alongado, mostrando o pescoço. É. Né? Que ficou super bacana. Chique. Vamos supor que está muito frio e no caso do rosto dela, a gente consegue usar o lenço mais perto do pescoço. Então ela poderia dar uma terceira volta no lenço ou então ela joga o lenço pra trás. E aí ela ajeita o lenço aqui da melhor maneira que ela achar mais perto do pescoço dela. Seria uma opção. Se ela não conseguir dar uma terceira volta. Pra mesma amarração. Pra mesma amarração. Do mesmo jeito. E fica bonito, ó. Vira de novo. Parece que pode ficar estranho, mas não fica. Fica, fica bacana. Fica legal também. Como se fosse uma golinha e tal. E se ela quiser fazer mais justinho, ela dá uma terceira volta, que também funciona. E aí fica mais justo no pescoço que pro rosto dela permite. Tanto aparecer mais no pescoço ou fechar mais no pescoço. Uma pergunta agora relacionada, assim, a estampa e o liso, que foi a nossa primeira modelo. Claro que também os tons das estampas vão de acordo com a análise de cores da pessoa e tal. Porém, existem estampas que a gente não pode fazer alguns tipos de amarração, que a estampa briga com a amarração? Não, isso pode acontecer. Não, acredito que não. Qualquer lenço te permite qualquer amarração. Isso mesmo. E seja feliz. Isso. É mais fácil a estampa brigar com a sua roupa, né? Também. Que aí a gente precisa tomar cuidado. Normalmente funciona uma peça mais lisa em cima com um lenço estampado. Porque aí vai destacar o lenço também, não vai brigar com a roupa. Mas a amarração com a estampa não tem problema. Não tem problema. Não, não tem. Arrasou. Obrigada, Lê. Daqui a pouquinho a gente mostra as meninas todas prontas. Agora eu vou chamar a Thaís Gomes. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. As lindas de hoje. Vamos ver qual é o formato do rosto da Thaís? Olha lá. Rostinho quadrado. É. O rosto quadrado, ele tem a característica de aqui ser mais reto. Então, quando o rosto é quadrado, os ângulos são mais marcados, tá? Tá. E aí também, a ideia é igual o redondo. É suavizar esses ângulos, fazendo uma amarração mais solta no pescoço. No pescoço, tá. Tá. Então, eu trouxe aqui um lenço um pouquinho mais pesado, que seria já um lenço de inverno, mas igual a gente comentou, poderia ser um lenço mais fino também. Tá. Tá? E aqui eu vou fazer uma amarração que normalmente a maioria das mulheres já fazem, mas tem um truquezinho pra ele ficar mais arrumadinho. Tá. Então, aqui a gente vai dar uma volta no pescoço. E aí, normalmente as pessoas usam assim, né? É. Só que é legal você passar as pontas pra dentro da gola. Eu lembro da Glaucia. A Glaucia é assim. Não é Glaucia? É, eu lembro. Então, você passa as pontas por dentro. Ahn. E aí, você vai ajeitar essa parte aqui da gola. Tá. Que também é uma amarração que permite você deixar mais apertada no pescoço ou mais soltinha. No caso do rosto dela, melhor, mais soltinho. E olha como fica elegante. É legal mesmo. Olha lá. Né? É um segredinho. Tá dentro. Só isso. Só isso. Super fácil. E fica mais arrumado. Quem sabe fazer, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar as fotos. Estão chegando? Manda pra gente no Arroba Você Bonita TV. Quem quiser mandar pelo direct, pega um lenço que você tem em casa que você adora e faça amarração. E manda uma foto pra gente que hoje a Ju vai analisar. Super legal isso. A gente tá ao vivo. Aproveita. Muito, muito, muito bom. Thaís, obrigada então. Daqui a pouquinho a gente mostra a Thaís novamente. Vou chamar a Larissa Debirá. Tudo bem? Que linda. Bem-vinda. O rostinho da Larissa. Oval. Oval. Conseguiram achar as meninas todas, né? Pra todos mesmo. Muito bom. O rosto oval é o mais equilibrado. Então você vê que ele não tem ângulos muito marcados. Ele é bem suave. A ideia é que a expressão é mais suave do rosto oval. E aí aqui eu trouxe uma amarração porque o rosto oval, assim como o triangular, ele pode usar qualquer tipo de amarração. Tanto mais apertadinha, quanto mais alongada. E aí eu aproveitei pra fazer uma amarração mais moderninha. Com bandana. Com bandana. É uma coisa que todo mundo deve ter em casa, mas nunca usa, né? Então a ideia é dobrar ela bem fininha. Deixar ela bem fininha pra parecer uma choker. Então assim, tem bandanas que tem um tecido mais fininho. Essa daqui tá um pouquinho mais grosso, mas funciona com os dois. Então eu vou dobrar pra ficar bem fininho. Tá. Ah, sabe o que eu queria que você explicasse um pouquinho? A diferença do oval pro redondo. Ah, tá bom. Eu já explico. Pra gente entender. Então ó, aqui eu vou fazer ele bem fininho e vou fazer ele como se fosse um colarzinho. Bem amarradinho no pescoço, igual a choker mesmo. Ele vai ficar bem justinho no pescoço e aqui o nozinho atrás. Então ó, aqui pra deixar apertadinho, mas sem machucar. Aqui assim, o que que é legal esse lenço? É quando o look tá bem básico, tipo uma camiseta branca e uma calça jeans. Você joga esse lenço, fica maravilhoso, fica super moderno. Vai ser o toque moderno do look. Do look. Né? Sabe o que minha diretora perguntou? O nó na bandana é sempre pra trás. Sempre pra trás. O pra frente é aquele laço que você mostrou no outro. Isso, é. Eu vou mostrar outra maneira de amarrar que o laço fica na frente, que também tem. Mas nesse caso aqui a ideia é parecer que não tem as pontas. Não tem as pontas, é uma choker. Que rosto poderia usar então nessa brincadeira de choker? O oval? O oval, os pescoços mais compridos e triangular, o rosto triangular, que são os rostos que não tem problema de fechar o pescoço. Tá. E aí você perguntou da diferença entre o redondo e o oval. O oval, ele normalmente é mais fino. O redondo, ele tem a mesma medida de altura e largura de rosto. Então deixa eu chamar a Ju. A Ju do redondo. Isso, Juliana Kersia. Vem cá, Ju. Vamos fazer uma comparação então com o que a outra Ju tá explicando. Vamos lá. É. Ó, tá vendo? O rosto da Ju, ele tem a mesma altura e largura. Então é bem redondinho mesmo. Tá vendo que ele é um pouco mais achatado do que o do oval, que acaba sendo o rosto mais fino. Dá pra ver? Gente, que interessante. Ó, o dela é um pouquinho mais comprido e o dela já é mais curto. Hummm. Faz toda a diferença. Muita gente... Vamos fazer a experiência de fechar nela? Vamos. Vamos fazer o que não pode? É, já estamos aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma amarração mais fechadinha aqui no caso. Então eu vou fazer tipo um nozinho na frente mesmo, mas mais fechado. Pode ser até um laço. O que que acontece assim ó, quando fecha mais o pescoço, a sensação que dá é que o rosto redondo destaca. E enquanto que quando você abre o pescoço... Nossa! Aí parece que alonga o rosto. Menina, tô chocada agora que a gente fez a comparação. Né, Glaucia? Né? Então pro redondo é melhor mostrar o pescoço, pra você alongar o rosto. E o oval não precisa disso, porque o rosto dela já é mais fino. Então tanto faz. Ela tem essa possibilidade. Exatamente. Obrigada, meninas. Vou chamar agora a Ingrid Guerra. Quer ver qual é o... Tudo bem, Ingrid? Também tá sempre aqui quando a gente tá fazendo essas pautas de beleza, com um pouquinho de tendência que fica legal, né? Olha lá. A característica, então, da Ingrid. Pescoço longo. Então aqui a gente não vai olhar só o formato do rosto. A gente vai avaliar pescoço. O pescoço da Ingrid é mais longo, né? É mais comprido. Então, os pescoços longos, é legal você fechar o pescoço com um lenço. Então tudo que é mais apertadinho no pescoço vai ficar mais harmonioso, tá? Então eu trouxe outro lenço pequenininho, ó. Bem pequenininho. Mais levinho, né? Esse aqui é de seda, mas tem vários tecidos. Vou dobrar ele no meio, fazer um triângulo. E aí essa parte mais larga aqui em cima, eu vou fechar aqui no... Vou dobrar. Fazer uma dobrinha. E aí eu vou fazer, colocar essa dobrinha aqui no pescoço dela. Ah, eu adoro. E trazer as pontinhas. Aí aqui é legal a gente mostrar, deixar as pontinhas de lado, pra ficar mais suave. Pode ser na frente também, mas o de lado acaba ficando mais moderninho. Ele é conhecido como lenço de aeromoça, né? É. Mas é muito chique, elegante. Fica chique, né? Também, o segredo é você usar uma roupa mais clean, mais limpa, assim, sem muitos detalhes. E o lenço é o que vai incrementar o look, deixar o look mais moderno. Bem legal, bem legal. Pra ela caberia também, outros que a gente já comentou, mais justinhos no pescoço. Isso mesmo. Igual a bandana que a gente fez o último, né? Aquele... Choker. Então vai muito bem pra quem tem pescoço longo a choker. Super. Legal. Obrigada, Ingrid. E agora, a Larissa. Vem pra cá, Larissa. Vamos ver qual é. Tudo bem. Bem-vinda à característica principal da Larissa. Pescoço mais curtinho. É, que é o contrário da Ingrid. Então aqui no caso, é a mesma coisa do rosto redondo e do rosto quadrado. É tentar alongar essa região, pra não destacar que o pescoço é curto. Então aqui, no caso, eu vou fazer uma amarração também que as pessoas normalmente fazem. Que é, dobrei também o lenço na metade, ó, fazendo um triângulo. Mas esse lenço já é maior, né? E aí, pra não fechar o pescoço, eu vou deixar ele meio solto. Ah. E vou trazer as pontas pra cá, pra frente. E aí eu vou dar um nozinho. Ai, adoro isso. Aqui por baixo daquele Vzinho que eu deixei. Ah, tá. Ah, obrigada. Ó, dá um nozinho aqui. Ó, o nozinho fica aqui. Ai, adoro esse com pachimina. Fica lindo, né? Então aqui, ó, deixei o pescoço dela à mostra, tá? Pra deixar o pescoço aparecendo. A ideia é que quanto mais fechado, o pescoço diminui. Mas no caso aqui, a gente poderia também combinar, ela tiraria essa gola mais altinha, colocaria uma blusa mais decotada, tudo isso vai ajudar. Vai, vai ajudar. É que nós estamos falando hoje do lenço, né? É. Mas aí, se a gente pensar num conjunto, ela poderia estar com um decote um pouco melhor. Melhor, isso mesmo. Aí, quanto mais o decote aberto, melhor, mais alonga o pescoço. Aí. Perguntaram... Desculpa, Glaucia. Cante de novo pra mim. Se pode usar o mesmo tom da roupa com o lenço, mas de tecidos diferentes. Tem uma briga aí? Não, não tem. Pode usar, fica bonito e até moderno. Quando você usa o mesmo tom nas roupas, em peças com a mesma cor, é legal a textura ser diferente, porque aí o resultado fica mais moderno. Tá. Tá. É o que a gente quer, né, normalmente. Sim. É, não fugindo do careta, porque o careta também é bonito, né? Sim. Mais romântico, não sei a palavra exata. É, normalmente fica mais sério. Quando fica tudo do mesmo tecido, a sensação que dá é que fica muito sério. E quando muda essa textura, acaba dando uma modernizada no look. No look. Tá aí. Então, vou pedir agora pra Larissa ficar ao lado das meninas e chegaram o fotinho. Claro. Vamos ver, quem mandou fotinho pra gente? Olha lá. Olha, Bernardo, um beijo, obrigada. Ficou lindo. Chiquérrimo, Bernardo Lins, maquiador. Aliás, Bernardo, eu te conheço. Você já esteve aqui no Você Bonito, é o Bernardo? Sim, faz tempo que ele não vem, manda mensagem aí pra ele, Glaucia. Eu lembrei dele. Manda assim um ok se é você mesmo, tá? Mas eu tenho quase certeza que é. Ficou muito legal, não ficou? Ficou super chique. Achei que ficou o máximo. É a gola mais fechadinha, ficou bem bacana. E olha a Veridiana, que linda que ela está. Um beijo pra você, obrigada, viu? Ficou legal também. Fez as pontas pra baixo e deixou mais justinho no pescoço. Pode ser mais justinho ou mais soltinho, se quiser alongar o pescoço. Tá aí. Ficou linda. Que aula, hein? Ficou lá, as meninas lindas. Parabéns mais uma vez, viu, Ju? Eu acho tão legal quando a gente consegue adequar as tendências aos acessórios, o tom da nossa pele, enfim, porque eu sei que tem de todos os preços, né? Você pode fazer o seu próprio lenço em casa. Se você comprar lá o pano metro e você corta, enfim. Então, hoje a gente sabe que cabe no bolso de todo mundo. Então, agora você já sabe adequar ao seu tipo físico, que é o nosso objetivo aqui. Quem quiser saber mais, o trabalho da Ju, ela tem um site, que é blogdajulianaparise.com.br, blogdajulianaparise.com.br, lá no Insta, arroba julianaparise, tudo junto, arroba julianaparise. Quero agradecer a WeMademoiselleSemiJóias, que hoje também vestiu as meninas, arroba WeMademoiselleSemiJóias. E a Maxfama, um beijo, maxfama.com.br, sempre tão parceira do Você Bonita, com essas lindezas, sempre simpáticas. A gente já virou amiga, né, meninas? E elas vem só, tá sabestendo a maquiagem. Vocês não contam pra ninguém as coisas que eu falo fora do ar, né? Por favor, me preservem. Obrigada, viu? Um beijo. Não é, Ju? Que a gente brinca, vira toda uma família e aqui no ar, dá pra falar tudo e a gente fala fora. Verdade. Até a próxima. Obrigada, viu? Arrasou. Obrigada. E olha...